Olá a todos, bem-vindos. Hoje vou mostrar uma passarinhada que fiz no Parque do Sabiá, aqui de Uberlândia, que é um parque urbano. Cheguei antes do sol nascer e a passarada está agitada. Ali no chão, o canário da terra, ainda tem pouca luz, não amanheceu direito e esses periquitos de encontro amarelo, barulhentos, que estão se alimentando do fruto da embaúba. Durante toda a minha passarinhada, essas aves estiveram presentes no seu canto, barulhento, e o canário cantando também ali próximo. Uma vista da lagoa, ali pousada na cerca, um vento de vidro. No chão, o chão de barro, e um pássaro preto. Segui em frente, esse baiano deu uma cantadinha. E logo depois, o sol começou a aparecer, bem escondido ainda. Nesta árvore, o chupim, está também bem à procura de alimento. Um é chupim, um é pássaro preto. Nessa luz, pouca luz, é difícil diferenciar. Assim como essa ave aí. Deve ser um sanhaço de coqueio. Na lagoa, os patos do mato, estão nadando. Esse bem de perto, eles são bem diferentes entre si, no tamanho e no tipo, no formato da cabeça. Esse aí, ela vai tomar um banho matinal. E aí, então, gravei um pouco de cada indivíduo da espécie que estava nadando ali próximo. Seguindo em frente, essa lavadeira mascarada, estava se exibindo. Possivelmente fazendo acorde. Deve ser um macho. Elas não têm diferença entre macho e fêmea. São iguais. Uma bela exibição. Já numa árvore, essas asas brancas são paradas. Outra que cantou no gramado ao lado, essa capivara está comendo uma grama. Essa é uma alameda bem bonita. E lá no chão, as avuantes se alimentam. Ao meu lado, no gramado, essa fêmea de baiano. Ou do bigodinho. É difícil diferenciar. Está se alimentando. Os bentivíduos estão escondidos. Lá no alto da árvore, consegui ver o balança-rabo de máscara. Também à procura de alimento. Novamente as avuantes. Agora com a luz a meu favor. Passei para o outro lado. O fogo apagou o cantando em algum lugar. E os bentivíduos. E muito barulho de trânsito. Infelizmente o parque fica ao lado de uma rodovia. Então, o barulho de trânsito no fundo é constante. Se sabe a poca, estamos no parque do Sabiá. Tem essa lagoa. E avistei mais longe. Esse martinho pescador. Mas ele não me deixou chegar perto. Fomos fugir. O João de Barro. Está dando uma descansada. Ou não começou o serviço ainda. Está continuando a construção de sua casa. Essa aí já foi ocupada por outro passo. Deve ter feito nenhum ali. Mais um papacapim. É um bico. Parece ser a fêmea do bigodinho. E o tisil também. O martinho pescador pousou lá mais adiante. Ele acabou de encontrar de um legulho. Outra vista das lagoas que tem no parque. São várias lagoas. E muitas aves ali ao redor delas. E saíram voando. Coró, coró. E o socalzinho. Vocalizando. Os dois. O coró, coró. Pousou nessa árvore. Junto com uma maria parceira. Estava ali no alto da árvore. Muito barulho de trânsito. Está muito perto da rodovia. Ali no detalhe a maria parceira. O ventivê também. Besteira. O bigodinho cantando. E esse tisil também. A choca barrada. Macho. Cantou legal. Muito bacana. Novamente. E o martinho pescador. Pousado longe. Bigodinho. Em outro local do parque. Muitas árvores. Encontrei um bando. Várias. Saracuras fresco. E coró, coró, coró. Juntos ali. Vêm se alimentando. Não se preocuparam muito com a minha presença. E os periquitos. Fazendo barulho. No alto das árvores. Ali estão os coró, coró. Eu fui chegando. Cada vez mais perto. Para que as imagens ficassem melhor. Aí os coró, coró. Foram os primeiros a ir embora. Mas ficaram ali próximos. Localizando. E as saracuras. Eles se preocuparam muito com a minha presença. Alguns ainda continuaram ali no chão. Essa é a localização deles. Coró, coró. Por fim, ficaram apenas as saracuras. Esse aí. Pousou numa árvore ali próxima. Outro detalhe que tem no parque. Essa pica d'água. Em frente, no alto de uma árvore. Uma dupla de periquito rei. Um gavião carijó jovem. Chamando. Estou luntos passando. E pousou bem em cima da minha cabeça. Próximo. Periquito de encontro amarelo. Ficou vocalizando. E essa outra ave. Também dá uma gritada ali próxima. João de Barro. No chão, no gramado. As asas brancas. Estão procurando alimento. Se alimentando. Comendo grama. E ali junto. Uma rolinha roxa também. Outro periquito. Barulhento. Essa é uma ave difícil de identificar. Bagageiro. Leve. Assim como essa aí. É um tipo de guaracava. Que se não ouvir o canto. Não dá para identificar. Qual espécie que é. São muito parecidas. E muitas espécies. Já essa. Possivelmente. É uma fêmea do begodinho. A parte de cima do bico. É mais escura que a de baixo. Asa branca. No alto de um eucalipto. Na beira da lagoa. Um suiriri de garganta branca. Está cantando. E também no gramado ali próximo. Um bando imenso de asas brancas. Está no chão. Está alimentando. Está tomando banho. Está desjuntinho. Muito legal essa imagem. Como costuma sempre ter pessoas ali próximas. Eu cheguei perto e elas não fugiram. Ficaram ali de boa. Ali próximo. Não quero o que é. Um alto de uma árvore. Uma peitica. Esse é um dentivírio. Já estou em outro local do parque. Onde tem esse pequeno lago. Os periquitos estão ali. Ali é um ninho de uma árvore. Essa bolsa comprida. Sabiá Laranjeira. Estou no parque de Sabiá. Encontrei essa dupla. Procurando alimento no chão também. Ali mais próximo. Agora os periquitos estão se alimentando de coqueiro. Agora os periquitos estão se alimentando de coqueiro. Quem estava no lago aí e voou até ali foi o socoboio. Nunca imaginei que fosse encontrar essa espécie aqui no parque de Sabiá. Sempre a visitei ela em locais bem mais distantes de áreas urbanas. Ficou paradinho ali próximo. Ali está olhando para a água. Ver se não vier alguma coisa para abocanhar. Vejo no detalhe. Muito legal esse encontro. As curicacas ficam à vontade. Elas andam em todo lugar. E a passarinhada foi acabando. O sol já está alto. É hora de voltar. Uma vista da lagoa. Na contraluz do sol. Que brilha nas águias. Para você que me assistiu até aqui. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixe sua curtida. Não é inscrito? Não se deve se inscrever no meu canal. Toda semana postarei novos vídeos de novas passarinhadas. Até o próximo. Ah! Gravações inéditas. Não é inscrito? Não é inscrito? Não é inscrito? Não é inscrito? Não é inscrito?